Muito bem, questão 26 agora do Senai, prova CGE 21-83 de dia 22 de setembro. Uma aplicação financeira gerou um montante de R$ 200 mil. Essa aplicação é representada pela função mt igual a 50 mil vezes 1,02 elevado a t, sendo mt o montante da aplicação e t o tempo em meses desta aplicação. Considerando essas condições, qual o período de tempo t em meses para gerar o montante informado? Então, veja os dados aqui, log de 4 e log de 1,02. Então, vamos montar a conta, olha só. Você tem a função m, mt. Isso aqui vai ser calculado como 50 mil, que multiplica 1,02 elevado a t. Então, veja aqui que nós temos um montante aqui, que foi dado para nós R$ 200 mil. Então, nós queremos saber quando que essa aplicação vai render ou gerar R$ 200 mil. Então, vamos substituir aqui as informações. Estamos interessados no expoente desta equação aqui. Virou uma equação agora. Então, estamos interessados no t. Então, isso aqui é chamado de equação. Na verdade, é uma função, função montante em função do tempo. Aqui, quando a gente substituiu o y, virou uma equação exponencial. Mas trata-se, então, de uma função exponencial, pois a variável está no expoente. Bom, aqui podemos dar uma simplificada. Vamos simplificar aqui. Dividir por 10 mil desse lado, corta 4 zeros, divide por 10 mil desse lado aqui também, corta 4 zeros. Então, nós temos que 20 é igual a 5, que multiplica 1,02 elevado a t. Portanto, nós temos aqui, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo esse 20 aqui. Então, nós temos 20 sobre 5, que é igual a 1,02 elevado a t. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, nós temos 4, que é igual a 1,02 elevado ao tempo. Agora sim, podemos aplicar logaritmo dos dois lados. Sempre que quisermos calcular o expoente, aplicamos o quê? Logaritmo. Então, vamos aplicar aqui log de 4 na base 10. Vai ser igual ao log de 1,02 elevado a t na base 10 também. Então, veja que foi dado aqui os valores. Log de 4 na base 10 é 0,6. Já podemos substituir esses valores aqui para 0,6. É o valor de log de 4 na base 10. Aqui, pela regra do tombamento, olha só, temos um expoente aqui no logaritmando. Esse expoente vai cair. Então, nós temos aqui o t pela regra do tombamento, que vai multiplicar o log de 1,02. O log de 1,02 está aqui. É esse valor aqui, 0,008. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau agora, isolando o t. Vamos continuar aqui, essa conta aqui em cima. Então, isolando o t, o t vai ficar isolado e o 0,008 vai dividir o 0,6 do outro lado. Se estava multiplicando de um lado, vai dividir do outro lado. Então, nós temos aqui 0,008. Então, quanto que é 60? Ou melhor, 0,6 dividido por 0,08. Vamos montar essa conta aqui. Importante saber a divisão com números decimais. Olha só. Então, nós temos aqui 0,008. Então, vamos colocar só o 6 e o 8, que eu vou ensinar para vocês o macete. Veja que tem uma, duas, são três casas decimais e aqui só tinha uma. Então, nós vamos fazer o quê? Colocar mais zeros aqui para preencher aqui, para ficar com o mesmo número de casas. Agora sim, ignoramos as vírgulas e trabalhamos com esses valores aqui inteiros. Então, para ver se você entendeu. Coloquei o 6 ali e o 8 aqui. Contei as casas decimais do 0,08. São três casas depois da vírgula, aqui só tem duas. Então, completamos com 0 para igualar o número de casas. Agora sim, 60 dividido por 8, nós temos 8 vezes 8, 64. Então, 7 vezes 8. 7 vezes 8, 50 e 56. Calculamos o resto. Então, sobrou aqui 4 de resto e desceu o zerinho. Desceu o zero aqui, 40, dá para dividir por 8 e dá 5. Então, nós temos aqui que o tempo para o retorno aqui de 200 mil reais dessa aplicação vai ser 75 meses. Beleza? Na alternativa aqui que a gente vai encontrar essa resposta, a letra A. Tranquilo? E você acertou essa questão, fez de um outro jeito? Comente aí, por gentileza, como que você fez essa questão, se você acertou ou não. Beleza? Ah, e também, se você já conferiu o gabarito, diz para nós aí quantas questões você acertou. Beleza? Estamos juntos. Ah, muito importante também saber qual curso e qual Senai você pretende estudar. Beleza? Faz essa gentileza para mim. Responde aí que eu quero conhecer um pouco mais vocês. Beleza? Estamos juntos. Obrigada. Obrigada.